Olha ele, olha ele, ele mesmo, Rafael Fox, meu parceirinho, moleque brabo do baile da VK DJ é rica da VK, é Zé Zé Zé, o Minuto DJ é Iaco da VK, Zé 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 Zé, o Minuto DJ, Rafael Fox, Zé Zé, o Minuto Cd, 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 brewm,inuto. Cheque o seu animal, setecentas bucetada e um minuto do meu pau Seque, Seque, sou agressivo, Seque, seu animal 700 arbuçentada em um minuto do meu pau Vem praca piroca e me meti nessa buceta p4 Vem pra cap yroca e me meti nessa buceta p4 Vem praca piroca e me meti nessa buceta p12 Vem patrão, vem mete forte, vem o frente mete forte Vem gerente mete forte, vem vapor, vem mete forte O radinho vem mete forte, vem, 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 vem Vem patrão, vem mete forte, vem o frente mete forte Vem gerente mete forte, vem vapor, vem mete forte O radinho vem mete forte, vem, 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 vem Bota na minha bolsetinha, bota na minha bolsetinha Bota na minha bolsetinha, vem, 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 vem Bota na minha bucetinha Vem, 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 vem Vem patrão, vem, mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapor, vem, mete forte O Radim, vem, mete forte Vem, 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 vem DJ é rica da VK, é sete, sete, um minuto, DJ Iaco da VK, sete, sete, um minuto, é o DJ Rafael Fox, sete, sete, um minuto Seque, seque, sou agressivo, seque, sou animal, sete centavos, sentada em um minuto do meu pau Seque, seque, sou agressivo, seque, sou animal, sete centavos, sentada em um minuto do meu pau Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem patrão, vem mete forte, vem o frente mete forte, vem gerente mete forte, vem vapor, vem mete forte, o radinho vem mete forte, vem, 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 vem Vem patrão, vem mete forte, vem o frente mete forte, vem gerente mete forte, vem vapor, vem mete forte, o radinho vem mete forte, vem, vem, vem Vem, vem, vem Bota na minha publicitinha Vem patrão, vem match Forte Veio frente, match Forte Vem gerente, match Forte Vem vapor, vem match Forte O radinho, vem match Forte Vem, tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem